vocês viram aí fazendo minha máscara essa máscara aqui é para eu voltar mas aqui para voltar a treinar a última vez que eu fui na academia foi um dia antes de começar o lockdown aqui em goiânia precisando voltar urgente e treinar com aquelas máscaras de pano ninguém merece né então vamos fazer um teste que eu acabei de imprimir essa daqui colocar o filtro ali colocar aqui os elásticos vinhos e partiu segunda-feira bom mas antes de ir para academia eu agora treino lá no apartamento apartamento aí do painel paramétrico que eu mostrei tanto nessa obra aconteceu alguma coisa tem alguns fatores a marcenaria rolou muito e essa obra é uma obra quase finalizada então eu vou lá mostrar como que tá ficando a marcenaria tá ficando bem fiel as imagens eletrônicas ou mais antes de ir lá mostrar o apartamento primeiro vou mostrar o escritório quem me segue lá no Instagram viu aí a minha repaginação né aqui do layout do escritório então eu refiz toda a paginação aqui ainda tá em fase de desenvolvimento como eu falei né acho que o meu escritório vai estar sempre em mudança primeiro que ele é pequeno né então eu preciso ficar adaptando ele sempre para as minhas necessidades e quando eu sei lá crescer né aumentar aí sim dá para ter uma região fixa e outra região de experimento então o que que eu fiz essas duas mesas ficavam aqui no meio né na verdade as duas ficavam ali contra a parede uma de frente para a outra e tava muito uma pegada corporativa falei não isso aqui não tá rolando que a impressora ficava numa mesa o computador ficava na outra e eu tinha que ficar dando a volta toda vez para ficar olhando a impressão ou pegando quando a impressão finalizava e não tava bom e também tava tomando espaço porque a sala é pequena né galera então eu preciso aproveitar o espaço da melhor forma possível então o melhor querendo ou não é jogando as mesas para a parede a mesa do computador ali agora eu centralizei ela então começando a decorar eu preciso de umas plantas é para estante né que a samba baiana é para estante esse quadro depois eu vou imprimir mais uns quadros eles vão aqui no meio mas também não quero tampar essa essa a e aliás quem pintou foi eu não é difícil galera pintar concreto aparente ele não ficou mais marmorizado na verdade não ficou tão concreto aparente mas foi simplesmente a primeira vez que eu que eu fiz esse tipo de pintura então achei que ficou bem satisfatório eu virei ela aqui no teto e ali nas laterais para criar esse volume tá vendo acho que ficou bem interessante e ficou um resultado bem bacana para uma primeira experiência né talvez a segunda eu consiga tirar menos a marca da desenpernadeira acho que ficou bem marcado eu gosto dele um pouco mais poroso né menos mármore mais concreto ali vai ser exatamente essa intenção é fazer um cubo negro ali porque eu vou instalar uns spots em cima e vou fazer uma mini exposição de fotografias minha então isso vai iluminar só a o quadro da fotografia então deixa eu clarear aqui um pouco então eu tô botando essa porta ainda assim ainda preciso terminar de plotar ou alisar precisa dar uns retoques aqui na tinta e aqui vai ser um cubo que o teto é preto tá tudo preto para dar ênfase a fotografias aí fazer uma mini recepção um sofazinho bacana né uma tv de cara tá muito como falar tá muito escuro uma tv para apresentação um mini estantezinha de amostras ali tá uma bagunça né então ali a copinha mini copa estação aqui de de carregadores comecei a comprar já uns equipamentos de marcenaria vai vim coisa boa por aí é isso esse aí é o cara da marcenaria vou explicar para vocês daqui a pouco o marcenaria que a gente faz que ele faz né na verdade a capa de 0 a 10 qual sua vontade que acaba essa obra 11 e aí como é que tá ficando vendo aqui a a cozinha vou colocar uma imagem aqui do render do lado então aqui a ideia era aquela que eu tinha falado anteriormente né é esse painel aqui criando esse volume né como se fosse um túnel de madeira e aqui na entrada vai ser um túnel preto né então o teto vai ser pintado de preto a porta pintada de preto então vai ficar todo esse volume aqui com essa divisão então vai ser uma entrada preta preta mesmo imagina pessoa entrando aqui né no apartamento toda essa entrada é uma entrada mais cozy né a noite vai ter só um spot aqui só uma luzinha a geladeira aqui preta também e ela já entra e tem essa visão desse túnel madeirado com aquele fundo também a janela vou pintar de preto vai ter uma cortina elétrica preta então a ideia é que na automação na hora que o cliente chega dependendo ele pode escolher a cortina para subir ou de cena só com o comando de voz aqui vai aquela beblende sabe beblende da Brastemp vai caber aqui igual luva tem que dar mais um arrematezinhos aqui ó para ficar tipo aquele ali botar o Jau no YouTube Jauro como é que esse aqui é o cara das construções em Goiânia de torneio né pera aí né para juntar vocês construí o Brasil construí para os nossos amigos não tava dando um reparo ali no rabicho de torneira tá feio mas vai ficar bonito vai tampar o buraco vai tampar o buraco né você vai tampar agora já eu vou tampar é aí e depois só encaixa a peça e aqui é o roupeiro ainda tá faltando uma peça essa peça aqui de fundo tá faltando aqui para finalizar ele e aqui nesse teto famoso painel paramétrico que a gente tá todo mundo na expectativa de montar esse painel e não chega o dia mas vai chegar em breve na verdade a gente mandou fazer né toda a estrutura metálica que vai ter que ser uma estrutura metálica para esse painel conseguir ficar engastado nessa estrutura metálica ali é uma estrutura o amigo meu ele teve que sair correndo eu não vou conseguir falar sobre o nosso tipo de mercenaria mas ele fez só um trabalho pequeno aqui que é essa estrutura tá vendo essa estrutura aqui é para receber a cortina porque a cortina não tem como ser fixada na parede vou mostrar ali o porquê e também não tem como ser fixada no teto por isso que a gente tem que fazer como se fosse um cortineiro né que o painel paramétrico vai ficar solto da parede e o a cortina não chegava por conta do cano desse que é o cano do vento kit e aqui da elétrica não tinha como parafusar a cortina no teto e aqui o imprevisto que deu a cortina não conseguia parafusar na parede né só por conta dessa maçaneta o alinhamento dela tá vendo ela é para fora ela é uma maçaneta que eu não vi e aí a gente teve que fazer essa estrutura para a cortina ficar mais para fora um pouco e como ela é elétrica nada pode estar impedindo ela né ela vai ter que descer aqui livre não pode ter nenhum impedimento e aí por conta dessa maçaneta a gente fez essa estrutura aqui também essa bancada aqui ela ficou um pouquinho mais baixa do que o previsto só que a gente vai fazer uns calços acho que vai ser até bom para iluminação que ela é de ônibus vai ficar show aqui em cima agora a gente bolou aqui um barzinho então acho que esse bar vai ficar bem interessante eu mostrando depois ali chegou agora que mudou mudou também que vai ser um tijolinho aparente vai ser um estilo new york aí também vai ficar um próximo vídeo com você não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho